Infelizmente, para mim não foi propriamente uma gripe. Tive um bocadinho de tudo, febre, dores de cabeça muito fortes, dores musculares terríveis, perda de olfato, perda de paladar. Foram ali quatro dias, cinco dias, um bocadinho complicados. Isto foi praticamente no dia anterior ao dia do derby aqui com o Benfica. E lembro-me de, durante o jogo, telefonei duas vezes aqui para um dos adjuntos. E a única coisa que lhe disse foi para seguirem com o plano de jogo. Reconheço que passou para o segundo plano, porque claramente não estava com condições de, à distância, poder ajudar o grupo de trabalho. Fui mantendo contacto com os meus adjuntos, em termos de equipa técnica, nem tanto com os atletas, porque também não queria passar, não lhes queria passar uma imagem daquilo que era o meu estado. Também tive essa preocupação, nomeadamente com os meus filhos, para não perceberem que a coisa estava assim um bocadinho mais pesada. Tentei passar alguma leveza nessa informação, para não levantar também grande preocupação. Não é fácil, porque neste período de competição, que estás em meio da competição, parar tantos dias. Eu sei que a minha experiência me diz parar tantos dias depois que custa começar, e mais num desporto como o nosso, que é o hóquei patins, por muito que treines, não tem nada a ver os patins com corrida, ou com ginásio. As pessoas ficam em casa, não dá, mas não havia nada de patins. Enviaram-nos os treinos, e nós tínhamos treinado três vezes por dia, depois também conseguia juntar ali com os meus amigos, e fazia com eles, mas treinávamos três vezes por dia, para não estarmos parados. O ritmo não é o mesmo, faltava-nos pista, faltava-nos ritmo competitivo, e a equipa conseguiu responder bem, também tivemos muitos treinos para podermos nos preparar, a carga começou baixa, e fomos ganhando, acho que ainda não estamos a topo, mas por lá caminhamos. O fundamental foi a união, e o espírito do grupo que tivemos nestes dois jogos. Foram divisões muito fortes a nível coletivo, e os jogos se ganham a nível coletivo. claramente que era necessário apelar aqui, em termos mentais, a outros valores e a outros fatores, no sentido de, de alguma forma, podermos estar aqui a trazer mais contributos para qualquer coisa que pudesse falhar, nomeadamente sob o aspecto físico. O que vai fazer agora é um ano, ninguém está livre de poder apanhar outra vez. Estamos numa incerteza diária. Hoje em dia temos que viver o dia a dia mais que nunca, mas se estamos a pensar nisso, não vamos viver, acho que não é incontrolável, é tentarmos nos manter com as máscaras, com o gel, com essas coisas, mas não podemos estar a pensar nisso constantemente, porque não serve nada, é incontrolável, nós o sabemos.